Boa tarde, você bebe na nota? Não? Ok. Nossa, eu amo essa salsicha, ela é muito boa, sabe? Ela é bem assim, você não dá nada pra ela, mas quando você abre a latinha, o cheirinho, é maravilhoso, é maravilhoso, super recomendo. Ah, isso daqui nem me fala, meninas, mas que bom isso daqui, né? Bom demais, chocolate. Eu não sabia que tava na promoção, menina, tá na promoção, é? Nossa, quando eu sair eu vou pegar pra mim também, vou pegar sim, com certeza. Tá boninho, né? Ah, muito bom, muito bom. Sardinha, não é sardinha, né? Atum. Atum é bom, viu? Atum é muito bom. E o peixinho é bom, né? Como é que eu batei no pão assim? Nossa, acabou de marina, né? Fica assim. Esse daqui não tá lendo. Deixa eu ver aqui. Oito, quatro, zero, 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 oito, trinta e seis. Pronto. Ah, açúcar. Esse açúcar. Esse açúcar é bom, né? Porém, eu acho ele bem grosso. Não é o refinado. Você vê se tem refinado. Você não quer? Não tá bom. Nutella. Nutella, nossa. Nossa, Nutella é bom demais, menina. Tá sem a noite, tá sem o papelzinho. Eu não sei porque tá vindo sem papelzinho a Nutella, viu? Se quiser, 300, 600. Pronto. Ai, bom demais. Nossa, com pau. Nossa, nem me fala. Tá noninho. Ai, muito bom. Arroz, um quilo. Sal. O sal é bom. Sem o sal, que seria da nossa vida, né? A comida não ia ter gosto. Não ia ter gosto nem. Esse é fato. A comida não ia ter gosto. Mas eu já pensei uma vez sobre isso, sabia? Se não tiver sal, o que a gente pode fazer pra fazer comida é pegar água do mar. É salgada. Entendeu? Aí você faz comida com... Só que não coloca muito. Tem que misturar, né? Porque a água do mar é muito, assim, salgada. Mas eu vou mexer na salminha, claro. Eu vou mexer na salminha. E aí, eu vou mexer na salminha. Eu vou mexer na salminha. Eu vou mexer na salminha. Ai, que lindinho esses milhos, né? Olha, tão pequenininhos. Uma graça. Menina, que isso, que nojinho, hein? Menina. Você gosta disso? Tem gosto pra tudo nessa vida. Eu vou colocar aqui no cantinho, porque ele não tem espaço. Feijão. Eu gosto muito de feijão. Nossa, esse feijão. Parece com calda dele. É grosso. É bom, né? É bom. É boa essa marca, né? É boa? Você recomenda? Ah, então tá bom, né? Vou comprar. Obrigada. Mostarda. Nossa, que fofo. Essa embalagem da mostarda, né? Esse daqui também tá... Eu não sei o que tá acontecendo nesse mercado. Nada. Tem aqui o código. É aqui que eu fiz pra mim, né? 5,5. 0,48. Pronto, pronto. Passei. É complicado, amiga. É pf. É pf. Deu 352,25 centavos. Obrigada, querida. Tem troco pra 50? Eu te devolvo 25? Não. Tá bom. Não se preocupe com a financeira. Não se preocupe tô contando dinheiro ainda. Quem tá com pressa vai por outro caixa. E aí. Interessante.. Não. Deixa eu ver se eu vou ter truco suficiente, tá? Dois, quatro Pronto O seu truco tá aqui, tá? Cinco reais e oitenta e três Aqui, ó Quer contar? Vai querer saquinho? Vai, tá Sal Qualquer coisa vai pro mar Lá tem sal suficiente para todos Isso daqui deve ser muito ruim Vai querer mais alguma coisa? Ah tá, você vai querer esse fósforo, tá bom? É que ele tá na promoção, esse fósforo tá Isso, de 3,50 ele tá saindo por 1,99 Tá bem conta, né? Coloca aí no seu saquinho Obrigada Pronto, aqui sobrou, tá? Aqui Por nada, meu amor Tchau, tchau Tchau Tchau